por si só já não é nada fácil pro Mago, e além disso ele tá pegando aí Drop of Dead, que é um guerreiro também brabo, né? Então não será uma luta fácil, com certeza. Vamos lá, apostas encerradas, fechamos. Temos aí 67% de apostas no Drop of Dead, 33% de apostas no Zé Pereira. Vamos embora. Vamos lá, meus jovens, começamos o primeiro round. Esse guerreiro vai pra cima desse mago com sangue nos olhos. Guerreiro, opa! Jogou pro chão, olha a bala de fogo chegando, o maguinho não conseguiu prolongar pra infelicidade dele, o guerreiro levanta, puxa o grab. Sequência ali grande, o dano entra rasgando, como já era de se esperar. Vê puxado pelo maguinho. Mago pega na saída do V, não vai dar nem chance, né? O maguinho não vai ter nem chance de se recuperar dessa. Complicado. Rapaz, o maguinho deu um susto ali, mano. Eu falei, rapaz, o maguinho conseguiu o primeiro CC, o meteoro entrou, mas ele infelizmente demorou demais pra puxar a bola de fogo pra prolongar, e aí daí pra lá foi só ladeira abaixo. Esse primeiro round fica na mão do Sr. Drop of Dead. Vamos pro segundo round. Mais uma vez, o maguinho ali vai conectando algumas tentando entrar com alguma coisa. O guerreiro vai defendendo tudo por enquanto. Rigidez entrou. Eita, maguinho, de novo! Oportunidade do maguinho, ele travou. Nem o maguinho acreditou agora. Nem ele acreditou. O maguinho olhou a rigidez. E agora? O que eu faço? Ai, toma. Na hora que ele pensou em puxar a bola de fogo, o guerreiro saiu da rigidez e já era. Mais uma ótima oportunidade aí que o maguinho tinha de botar o guerreiro pro chão, mas... Não foi. Uma travadinha do maguinho. Era tudo que ele precisava, mas não rolou. Vamos aí pro terceiro round. 2x0 pro Drop of Dead. Lá vamos lá. Guerreiro já vai no bait ali máximo. Já forçou o primeiro teleporte. No segundo, ele já cola em cima pra não dar nem chance. Primeiro vez já puxado o guerreiro. Agora vem com seu buff de classe na maior ignorância possível pra não ter chance. Meteor entrou. A bola de fogo demorou demais de novo. O maguinho não consegue ali dar os follow-ups pros CCs que ele cria. E aí não tem o que fazer. Mais uma vez ele conseguiu conectar o meteoro, mas na hora de jogar a bola de fogo demorou demais. O guerreiro levanta, pega pelas costas e aí não tem jeito. Realmente um matchup muito infeliz pro mago. Complicado mesmo. Guerreiro contra maguinho é quase uma impossibilidade. O maguinho teve algumas oportunidades, mas não conseguiu aproveitar. É a vida. Pra quem é a postura número 1, receba.